A música que é a minha cara Claro que sou eu, claro que sou eu, o gostosão, o legítimo do meu anda Nesse show de audiência aqui na Cabaça FM, a rádio que ninguém quer perder Olha, 4 e 15, 4 e 15? Ah, mas tem ouvinte na ponta da linha? Tem! Então bota! Quem é, quem é? É homem ou mulher? Ah, é mulher? Então, quem não quer, o que é? Alô, você do telefone, quem é? Você está no show do Elenilson Júnior? É Elenilson Júnior, eu estou ligando para fazer uma reclamação Olha só, voz de mulher guerreira Voz de mulher que mora em vila e a casa dela é a última da vila Aquelas vilas que é cheia de lama Com telefone público lá no fundo Com a cacimba no meio E que adora fofoca e confusão Uma mulher retróglada Como é que você sabe que eu sou assim? Você me conhece, meu filho? Incrível, você acertou! A sua voz e o seu jeito de falar Não nega, você é da mundiça! Com muito orgulho, sim Eu sou barraqueira mesmo, diz aí que eu sou barraqueira Por que achou ruim? Não, qual é o seu nome? E Deus o It, por quê? Que educação! Sim, mas o que a senhora deseja, dona E Deus o It? É o seguinte, senhora Nelson Júnior É porque aqui perto da minha casa Tem uma passagem que dá acesso à avenida principal Sim, o que foi que houve? Esse acesso está igual ao meu cartão de crédito Como assim? Igual ao seu cartão de crédito? Bloqueado! Corta, corta, corta Essa concorrência Como sempre tentando me estuprar Só pode ser alguém pagando essas pessoas Paroxítonas Explícidas Para tentar Me envergonhar na frente do meu público enorme Mas tudo bem, 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 olha Como as horas passam rápido, já é 4 e 15 Agora pouco era 4 e 15, já é 4 e 15 O que foi, Celso Silva? Ah, vem aí aquele quadro que eu sempre amei A mamãe pediu Então toca lá Senegui, meu amor Senegui Eu quero teu amor só pra mim, meu bem Senegui, meu amor Senegui Eu quero teu amor só pra mim, meu bem Não me deixe...